Imagina um homem O dinheiro não resolveu A influência não a curou O poder se tornou inútil Na vida de alguém que ele tanto amou E ele ouviu falar de um certo Nazaré Que fazia o que o homem não podia fazer A esperança acendeu, mas de repente Alguém traz a notícia A sua filha acabou de falecer E Jesus falou Você só precisa crer Jesus tem autoridade sobre a morte Sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto viverá Viverá A menina ouviu a voz do Mestre Ordenando Se levanta E pra surpresa De todos que estavam lá A menina retornou A vida A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou E ele ouviu E ele ouviu falar de um certo Nazareno Que fazia o que o homem não podia fazer A esperança acendeu Mas de repente Alguém traz a notícia A sua filha acabou de falecer E Jesus falou Você só precisa crer Jesus tem autoridade A vida A vida chegou A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Jesus irá fazer milagre Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Jesus irá fazer milagre Ele ainda faz milagre Amém